Você que está acompanhando conosco o programa Estilo, tem uma surpresa mais do que especial, linda, aqui no salão. A beleza e o encanto da Gi. Esta guerreira, esta mulher que dos tempos, que não tinha nem chapinha e que a toca ainda era do processo de não ter um secador decente para fazer uma bela escova. Gi, que alegria ter você aqui no salão, a paulistano, que agora vai passar mais tempo aqui na nossa região e a gente vai roubar ela seguidamente para trocar umas informações com a gente. Que doçura ter você aqui. Obrigada, um prazer enorme, com certeza. Botei o pé em Santa Maria, já vou lá ver meu amigo Lucimar. E ela já vem cheia de ideias, vê se pode. Muitos projetos, a gente conversou 15 minutinhos e ó, brotaram muitos projetos para Santa Maria, a cidade que eu amo tanto, que é minha casa, me sinto em casa. E que coisa boa, né gente? A produção, a vaidade, a transformação de vocês, nossa, está no sangue. É 24 horas, a gente flui, a gente brota, a gente busca, a gente pesquisa e do tempo de pesquisar muito para poder dar resultado. Hoje é muita competitividade, muita concorrência em todos os sentidos, mas a fonte é aquela de realmente você buscar a essência e saber exatamente como apresentar um resultado. Esta mulher é incrível. Ai, Lucimar também, somos incríveis. Beijo carinhoso. Beijo. Obrigado pela visita e vocês irão vê-las mais vezes aqui conosco.